Se eu fosse o Christian Von Koenigsegg, eu estaria coçando os cabelos agora. Bugatti Tourbillon. Estou pronunciando do jeito que o CEO da Bugatti, o Mate Remark, falou na live. Tourbillon. Esse é o tão aguardado sucessor do Bugatti Chiron. Esse carro provavelmente é o Bugatti mais incrível já criado. O carro que veio pra desbancar o Koenigsegg Jesko. Eu postei um vídeo no Auto Tele News na última quinta-feira reagindo à live de lançamento desse carro. Mas neste vídeo aqui, eu vou estar farmando em cima da Bugatti porque eu quero dinheiro. Neste vídeo aqui, vamos destrinchar com mais calma cada detalhezinho que faz do Tourbillon uma obra de arte sobre rodas. Veyron, Chiron e agora Tourbillon. Temos aqui uma nova tradição? Todos os modelos principais da Bugatti terminando com On no nome? Se for isso mesmo, eu já adorei. Se você assistiu o meu vídeo sobre a história do Bugatti Veyron, você sabe que o nome do carro foi em homenagem ao piloto Pierre Veyron. E se você assistiu o meu vídeo sobre o Bugatti Mistrol e os irmãos do Bugatti Chiron, você sabe que o nome desse carro foi em homenagem ao também piloto da Bugatti, o Louis Chiron. Chiron, Chiron, eu tenho preguiça de falar certo. Então você deve estar deduzindo que houve algum piloto 100 anos atrás com o sobrenome Tourbillon, mas não. Tourbillon é um mecanismo criado em 1795, um mecanismo que faz relógios não terem a marcação do tempo distorcida pelo efeito da gravidade. Podemos dizer então que o mecanismo Tourbillon vence a gravidade. E é um nome que faz todo sentido pra esse carro. Uma das coisas mais incríveis desse carro, que faz jus ao seu nome inspirado em relógios, é o Cluster. Não temos aqui um Cluster analógico como carros mais antigos, ou um Cluster digital com telinhas como todos os carros de hoje em dia. Aqui temos 5 literais relógios, com mecanismos expostos, tal como o próprio relógio Chiron Tourbillon da Jacob & Co. Eu não sei nem se é assim que pronuncia o nome dessa marca, eu sou pobre demais pra saber. Na esquerda temos aqui um conjunto de 3 relógios. Um mede a temperatura do motor, o outro é o medidor do tanque de combustível, e o terceiro mede o índice de carga da bateria. Sim, esse carro é híbrido, mas a gente já chega lá. Os outros dois são ainda mais literais relógios, com dois ponteiros cada um. No relógio central, o ponteiro maior temos a marcação da velocidade, e o ponteiro menor interno medimos as rotações do motor. E sim, ele passa das 9 mil rotações por minuto, mas a gente também já fala disso, aguenta aí. O último relógio é esse da direita, que foi uma adição muito legal e que pra mim todos esses hipercarros deviam ter. O ponteiro maior externo temos um medidor de potência, o carro te mostra quantos cavalos o motor tá entregando em tempo real. Só que fica ainda melhor, porque esse ponteiro externo, ele mostra a potência do motor a combustão, que vai de 0 a 1000 cavalos. E o ponteiro menor interno mostra a potência dos motores elétricos, que vai de 0 a 800. Esse é o cluster mais legal de todos os tempos. Simples assim, cravei aqui, não quero discussão nos comentários. É o cluster mais legal de todos. O mesmo eu não posso dizer sobre o volante. O volante gira sozinho, enquanto o airbag com o cluster ficam parados ali no centro, na mesma posição. Minha primeira reação em live vendo isso foi lembrar do C4 Palas. Vamos ver por dentro. Hã? Hã? Que p*** de volante é esse, irmão? Que volante nojento, C4 Palas? Eu odeio esse tipo de volante, que só o aro gira. E eu não tenho nenhum argumento em minha defesa. Eu apenas odeio. Agora temos argumentos em defesa do uso desse volante aqui nesse carro. Primeiro, os pedal shifts, pra troca de marcha, eles estão nesse aro do volante. E não na fixo, na parte central, não fica na coluna. Então com isso você ganha em ergonomia. Segundo, imagina se o volante girasse junto com esses relógios aqui. Ficar horrível de ler. E se os relógios estivessem lá dentro do cluster, no painel, como os carros mais comuns, ia ficar talvez muito longe de ler também. Então ele tinha que estar mais perto de você. O volante gira, ele fica paradinho ali, pra você conseguir ler direito. Em terceiro, entra o marketing, as sensações. O motorista de um Tourbillon fica sempre olhando pro logo da Bugatti, na cara dele ali, pra ele lembrar que ele é um dos 250 sortudos, que pagaram 3.8 milhões de euros no Tourbillon. Sim, esse é o preço inicial estimado pra esse carro, e só haverão 250 unidades. Metade das vendas do Chiron. O que pode significar também, um, exclusividade, um carro ainda mais raro do que o normal. Dois, vários deles vão passar dos 4 milhões, porque vão ter opcionais também. E três, provavelmente haverão outros 250 da versão conversível. E também, ao menos, mais uns 100 spin-offs com carrocerias diferentes. Igual a gente teve com o Chiron, Mistral, Sentadieti. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Então não vão ser só 250 Tourbillon. Vão ser 250 desse, com teto. Temos aqui garantido pelo menos mais uns 10 anos de produção aí da Bugatti. Agora sobre o interior. A Bugatti foi na contramão do mercado, por não usar telas no cluster. E se manteve na contramão de não colocar nenhum tipo de tablet no console central. Aqui nessa parte eu cometi um pequeno erro na narração, porque eu não tinha visto a tela dele. A tela dele, por algum motivo, eu não consegui ver durante a live de estreia do carro. Mas essa é a tela dele. Ela sai de dentro do painel, gira e fica aqui em cima. É uma tela pequena, não é tablet. Melhor do que se fosse um tablet. É uma tela que se fosse em algum outro carro, eu diria que ela iria quebrar muito rápido. Mas aqui é um Bugatti, né? Então você vai estar pagando 4 milhões de euros. Você tem que ter uma tela que fica inteira. Achei que a tela destuou demais e quebrou um pouco daquela vibe artística que tinha aqui no interior. Mas tudo bem. Tá melhor do que se fosse um tablet de 50 polegadas. Eu sou anti-tablet em carros. Eu não gosto. Se for pra eu comprar, eu prefiro um que não tenha. Porque pra mim, botão de carro tem que fazer tech. Caramba, já fazia acho que um ano que eu não usava essa frase. Botão de carro tem que fazer tech. Eu bato na mesa. Eu comprei um carro dos anos 90 que tem um monte de botão e os botão funcionam ainda. Eu duvido que esses carrinhos com tela aí, até mesmo a tela da Koenigsegg, eu duvido que essas telas vão durar 20, 30 anos. Botões aguentam. Botão bem feito aguenta. Se até de Uno aguenta, imagina um de Bugatti. Ok, boomer! Isso também vai de encontro com a fala do designer-chefe do Tourbillon. Ele pontua que os Bugatti precisam ser carros que sobrevivem ao tempo. Precisam ser lembrados, memoráveis. E parte disso vem fisicamente, com o carro aguentando mecanicamente ao longo do tempo. Mas também nas sensações, no storytelling do carro. Autotelling, storytelling, ó. E eu não tenho dúvidas de que esse interior vai passar uma sensação maravilhosa. É um interior moderno, mas sem se render a tendências modernas que vão passar em algum momento. Fora que também esse interior tem materiais extremamente nobres, que ao encostar na tua pele em um banco desse, você relembra da sensação de que você é fuzilionário de rico. Mas ainda sobre o interior, como o Tourbillon não tem aquele câmbio de carreta do Chiron, o console central também diminuiu, né? Então os bancos puderam ficar um pouquinho maiores e um pouco mais próximos. O cockpit tem as mesmas medidas de espaço interno, mas a sensação de espaço aumentou por esse console mais fino. E com esse ganho de espaço, bancos mais próximos, eu só consigo pensar em alguma coisa assim pro passageiro fazer pro motorista, né? Deixa eu parar antes que esse vídeo desmonetiza. Se você notar também nessa imagem aqui, parece que o parabrisa do Tourbillon é menor do que o do Chiron. Se isso vai prejudicar a visibilidade dirigindo, não sei, não dá pra saber, mas isso foi uma decisão de design. A Buscati, a Buscati, a Bugatti buscou aqui uma solução que foi executada lá no Type SC Atlantic. Eles buscaram reduzir a área frontal do carro pra diminuir o coeficiente aerodinâmico. A dianteira tá mais curta e mais apontada vista de cima, com o ângulo de ataque ali inspirado nos falcões. E aí por isso que o parabrisa é menor com o ângulo mais inclinado. A aerodinâmica dianteira ficou tão bem executada que houve uma redução drástica no coeficiente aerodinâmico do carro. E com isso os designers se permitiram deixar o motor exposto na traseira, sem cobertura. Essa cobertura do motor iria ajudar a aerodinâmica, mas como a frente já tá tão boa, nem precisou. A dianteira do carro também tem esses, acho que, Flying Fenders, que eles chamaram na live, onde até o farol do carro é parte do elemento aerodinâmico. Ele ajuda a direcionar o ar por baixo do fender, passa aqui por esse vinco, direciona entre o retrovisor e o vidro, pra cair lá na entrada de ar, no formato de ferradura da lateral. Entrada de ar que também funciona como Ram Air. Eu expliquei o que é Ram Air no meu vídeo do Audi R8 Sandilinha, se não me ligaram. Ferradura também no design na lateral que mudou bastante, agora ela tá um pouco mais lembrando do Bugatti Divo. Ferradura também que serve pra poder dividir os dois tons de carroceria, e esse carro ele deve ficar horrível com uma pintura de uma cor só. Ele vai ter que ser sempre dois tons. Então foi um design que ficou elegante, moderno, mas também totalmente funcional. E isso também foi parte importante do projeto do Tourbillon. Mate Remark disse na live que o time de design externo, design interno e de engenharia trabalharam muito mais próximos do que quando foi no Chiron. Cada micro detalhe desse carro foi pensado pra ser bonito, mas também funcional. Designers e engenheiros, pelo menos uma vez na vida, trabalharam de fato juntos pensando e não brigando. O que pra mim foi uma surpresa disso, né, dos designers e engenheiros trabalharem juntos, porque eu imaginei que essa grade gigantesca da frente, que parece um portão de castelo de 1700, eu imaginei que isso aqui teria dado muita briga entre os dois times. Mas não, todas as grades aqui, por mais que são gigantes, elas têm funcionalidade no arrefecimento do carro. E também na aerodinâmica por coeficiente abaixar. Coeficiente mais baixo, mais velocidade de reta. Simples assim. Inclusive, falando de grades, eu passei a respeitar muito mais o Mate Remark depois dessa live, porque ele criticou ao vivaço outras marcas que colocam grades falsas sem funcionalidade nenhuma nos carros. Eu amei que ele cutucou isso na indústria. Né, ô traseira do Civic Type R? Né, ô traseira do Audi RS3 8Y? Se botão tem que fazer tech, grade tem que passar ar. Ou sair ar. Eu odeio essas grades de plástico fake, cara. Horrível isso aqui. Ok, Boomer. Ok. Entendi, Boomer. O design como um todo do novo Bugatti Turbillon me agradou, mas também foi meio chocante na live. Que que é isso, gente? Olha a largura dessa porra. Caralho, é muito, muito, muito largo. Olha o tamanho dessa grade, parece os portões do inferno. Tem uns Cerberus ali debaixo. Por conta desse novo bico aerodinâmico do carro, quando você vê ele extremamente de frente assim, parece que ele é muito mais largo do que realmente é. Mas depois que eu fiquei ali olhando por algumas horas, estudando o carro pra fazer esse roteiro aqui também, eu passei a gostar mais dele. E eu achei legal também como que esse carro esfrega na cara da BMW, que o problema não é o tamanho da grade gigante, e sim como você desenha essa grade gigante. Gente, aqui fez sentido. Mas eu também vi muita gente pela internet, alguns inscritos também, dizendo que não gostaram do design do Turbillon. Eu entendo que ele não gostou, de verdade. Ele é um carro que é meio chocante inicialmente mesmo. A dianteira, por exemplo, teve uma inspiração no Bugatti Atlantic Concept. Um carro que nunca veio à vida, que ele teria um motor W16 na frente. Uma insanidade. Então ele lembra um pouco essa dianteira com essa grade gigantesca. A lateral, com esse novo formato da ferradura, ela vem um pouco ali do Bugatti Divo. A traseira também tem o formato de lanternas muito inspirado no Bugatti Lavois du Noir. Então ele mescla vários elementos de Bugatti ali numa coisa nova e única, mas é um pouco chocante no começo. Mas se você não gostou do design do Turbillon, confie em mim. Analisa com o tempo, vê esse vídeo aqui, olha de novo em outros ângulos. Dá uma chance, olha com calma, porque depois que passar esse choque inicial, você passa a admirar esse carro. E você vai admirar principalmente quando entender esse ponto sobre a traseira. Você pode pensar que ele tem essa traseira, que ela é quase toda exposta, como uma decisão de design por tendência do mercado dos supercarros. Quase todos eles hoje em dia tem a traseira exposta. Ou até mesmo isso do pneu tá mais da metade exposto, isso é uma coisa que a Lamborghini tem feito há um certo tempo já. Mas não foi só por pura tendência. Além dessas grades aqui, abaixo da lanterna e entre o difusor e o pará-shock terem a função também de arrefecimento, O foco aqui tá nesse difusor. Esse difusor ele é tão gigantesco que ele começa lá na porta do carro, por todo o assoalho. Ele é imenso. Ele começa com 10 graus até chegar na roda, se não me engano, e depois da roda ele sobe um pouco mais, mais acentuado. A traseira inteira do carro é focada nesse difusor. Esse difusor sozinho ele gerou mais downforce que a própria asa do Chiron. Talvez entre isso aqui como efeito solo nessa parte do ano inteiro muito bem. E aí com isso, essa nova dianteira e esse difusor, o carro ficou com a aerodinâmica tão bem feita que ele nem precisou de asa fixa. Claro que ele ainda tem a asa móvel, ele tem a aerodinâmica ativa. Só que ela tá ali muito mais pra compensar o fato do motor estar exposto. Lembra que eu falei? Se tivesse uma cobertura nesse motor, talvez nem precisaria da asa. Ela estaria pra compensar a parte do motor e também pra funcionar como flaps nas frenagens. Como eu falei, o design foi a absoluta perfeição. Eu disse na live, no meu react, só no canal do canal, mas eu repito aqui. O Bugatti Tourbillon tem o design mais bonito, mais funcional, mais bem executado do que o Koenigsegg Yesco Attack. Se fosse uma prova da faculdade de design automotivo, Yesco Attack ganha 9 e esse aqui tirou 10. Mas comente aí embaixo qual que é a sua opinião, qual que você achou mais bonito, Yesco Attack ou Tourbillon? Agora vamos então pra parte do motor, finalmente, que eu já dei uma dica no começo lá. A Bugatti aposentou o motor W16 Quadriturbo depois de 20 anos. Se você não sabe o que é esse motor, eu tenho outros vídeos aqui no canal explicando. Principalmente o vídeo do Veiro, lá eu explico detalhadamente o que é esse motor. Mas em resumo, esse W16 é o motor a combustão interna em carros homologados pras ruas mais complexo já criado na história da engenharia automotiva. E sempre será. Esse motor desafia as leis da física. O Mate Remak fez carreira na sua marca Remak, de supercarros elétricos. E a Bugatti faz parte do grupo Volkswagen desde 1998. Só que pouco tempo atrás, acho que dois anos atrás, houve um novo acordo. Hoje, oficialmente, 49% das ações da Bugatti são da Porsche. E a Porsche, que tá ali na tomada de decisão, a Volkswagen não entra ativamente decidindo, só pega os lucros no final do dia. E os outros 51% da Bugatti foram pras mãos da marca Remak e o Mate Remak virou o CEO. Quando isso aconteceu na época, minha primeira reação foi achar que o Mate Remak iria mandar o sucessor do Chiron ser totalmente elétrico. Eu achei que ele seria um Remak Nevera versão 2, compartilhando o motor elétrico e baterias do Remak Nevera. Mas ontem, na live, o Mate alegrou o meu coração. Ele disse que não existe nenhuma peça compartilhada entre o Chiron antigo e o Nevera no novo Turbulion. Eu não tenho como atestar, deve ter alguns parafusos de áudio no meio, né? Todos os carros do grupo Volkswagen tem o selo da áudio nas peças. Mas segundo o que ele disse, tudo aqui foi feito do zero, inclusive o fabuloso motor. Saiu o W16, mas continuaram 16 cilindros, agora em V. São duas bancadas de 8 cilindros cada. O bloco desse negócio deve ser imenso de comprido. Eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre o único carro que eu conheço que tem 8 cilindros em linha, né? Que é o 300 SLR. O link tá no card também. E nesse vídeo eu falo que um grande problema pra época era o bloco empenando, por conta do virabrequim comprido demais. Ainda não temos como saber se isso vai acontecer aqui no Turbulion. Mas eu acredito que não vai. A Bugatti tá investindo demais nesse motor pra ele ter uma falha dessas. Investimento também que foi pras mãos da Cosworth. Sim, foi a maravilhosa Cosworth que desenvolveu esse novo V16. A Cosworth é mestre em fazer motor girador, então por isso esse V16 gira até os 9.500 RPM. Chora, VTEC! Ele não só gira muito mais do que o W16, mas esse V16 também aumentou em cilindrada. Antes eram 8 litros, agora temos 8.3 litros. É o deslocamento de um Viper só que com 6 cilindros a mais. É inacreditável. Mais inacreditável ainda é o fato desse motor pesar apenas 226 quilos. Como? Que material que eles usaram aqui? Nióbio! Como que esse motor é tão leve? Ele pesa só 226 quilos. É naturalmente aspirado, ou seja, não tem nada de turbo compressor no supercharger. E ainda assim entrega 1.000 cavalos. Existe um V8 de 10 litros da Chevrolet que também tem 1.000 cavalos e também é aspirado. Só que ele é um crate engine. É um motor que você compra e você coloca no carro que você quer. Normalmente esse motor vai pra casa de arrancada. Não tem nenhum carro que saia de fábrica com esse V10 Chevrolet. Talvez o Camaro Copo, mas também não é um carro pras ruas. Então isso faz desse V16 aqui da Bugatti o motor aspirado mais potente do mundo de rua. E ainda com o bônus de que o pouco de ronco que a gente conseguiu ouvir editado já faz esse ronco ser maravilhoso. É um ronco grave como o V8, mas também fica um pouco mais estridente como o V12 no corte de giro. É um ronco que mistura várias sonoridades ali. É um ronco muito único. A Cosworth criou aqui um motor que vai entrar pra história tranquilamente. Agora que o V16 oficialmente saiu de linha, houveram algumas vantagens do uso do V16. Primeiro que o câmbio agora não é mais aquele trambolho imenso. E também o câmbio tá na traseira. O motor tá lá mais próximo do eixo traseiro do que no centro do carro, como era no Chiron. Que é aquilo que eu falei do carro ter ganhado um pouco de espaço interno com o console menor. Outra vantagem foi o alívio de peso. O Chiron tinha 4 turbos e 11 radiadores. Então são muitos periféricos, uma complexidade mecânica absurda, gerando não só custos, mas também principalmente peso. Ainda não foi confirmado exatamente o peso do carro. O Mate não confirmou na live ontem. Mas só da troca desse motor e câmbio, o carro perdeu 300 quilos. Fizeram a bariátrica nessa baleia da Bugatti. E muito mais peso também foi embora com o novo monocoque de fibra de carbono, feito muito mais moderno. Várias peças também são feitas com impressão 3D de metal, pelo que o Mate falou na live. O que também reduziu muito o peso, como os braços de suspensão. Tudo no carro ficou mais leve pra poder receber o sistema híbrido. Na live, o Mate estimou que o Tourbillon terá o peso entre 1800 até no máximo 2000 quilos. Se for os 1800 quilos mesmo, isso garante pra ele uma relação de peso potência de 1 pra 1, o que é incrível. E se o peso for de 2 toneladas, ele ainda assim ficará alguns quilinhos mais leves que o Chiron, o que já é uma vitória. Meu Deus do céu, esse vídeo tá ficando longo. Vamos agora falar então do sistema híbrido. O V16 sozinho já tem a mesma potência do Veyron no lançamento há exatos 20 anos atrás, o que já coloca o Tourbillon no patamar que a Bugatti merece. Porém, o W16 saiu de linha no Chiron com 1.600 cavalos, o que já coloca um patamar ainda mais acima de performance, e também temos as leis de emissões, que estão cada vez mais restritas. Eles estão abrindo brechas na Europa pra supercarros aí que não tem um volume de produção tão gigantesco assim, pra eles poderem poluir um pouco mais à vontade, mas ainda assim tem uma certa pressão ali de marketing pra carros serem mais limpos hoje em dia. Então a solução pra isso foi fazer do Tourbillon um hipercarro, ou seja, híbrido. Ai, mas o Chiron já era hipercarro, olha a potência dele, olha a velocidade. Não, o Chiron não era hipercarro. Qual que era o Chiron mais rápido mesmo, que detém o recorde de rua até hoje? Ah, era o Chiron Super Sport 300 Plus? Super Sport, no nome do carro? Super Sport? Super Sportivo? A própria marca fala o que é o carro no nome dele? Aí eu sigo a nomenclatura, mas não. É o Juninho Otaku 13 nos comentários que tá certo, né? E aí, meu Deus. Então a Bugatti agora fez, de fato, um hipercarro, que além dos mil cavalos do V16 aspirado, temos a adição de mais 800 cavalos de três motores elétricos. Temos um motor elétrico no virabrequim ali, no volante do motor, entre o câmbio ali, que muitas marcas já utilizam, e temos mais dois motores elétricos no eixo dianteiro, pra tracionar as rodas dianteiras. Em carros híbridos mais racionais, você normalmente não pode somar a potência de todos os motores, porque tem uma certa curva de entrega de potência. Mas aqui temos um hipercarro com vetorização de torque, então nós podemos sim somar a potência. São 1.800 cavalos na versão inicial do Tourbillon. Potencialmente, daqui uns 10 anos, antes do Tourbillon sair de linha, nós já vamos ter passado aí dos 2.000 cavalos, tranquilamente. Precisa de tudo isso? Não, mas é legal. E os motores elétricos são alimentados por baterias. As baterias do Tourbillon seguem o padrão de íons de lítio, mas elas ficam num formato de T no assoalho, pra melhorar a distribuição de peso. Além disso, elas têm 25 kWh, o que deve garantir ali, no mínimo chutando baixo, 100 km de autonomia no modo 100% elétrico. E é aqui que a gente entra no último detalhe incrível desse carro. Uma das coisas mais inesperadas pra mim desse anúncio foi quando o Mate Virmac falou sobre essa questão dos modos de condução. Uma abordagem um pouco diferente do que a gente vê por aí, porque normalmente temos o modo Eco, o modo normal, o modo Sport. Aqui não só vai ter também esse negócio de modo aí, de modo de condução que modifica a suspensão, mas a gente tem um modo de motor. No Tourbillon você pode desligar o motor V16 e rodar apenas com os três motores elétricos, tração integral e 800 cv, o que já é desgraçadamente rápido. Ou você pode então desligar os três motores elétricos e rodar apenas com o V16 de 1000 cv e tração traseira. Eu não lembro qual foi o último Bugatti tração traseira, realmente não me lembro. Só não ficou claro na live se será possível trocar esse modo de condução com o carro em movimento. Provavelmente não pode por causa do câmbio, mas não deixa de ser uma funcionalidade muito legal. E isso aqui ainda abre um precedente para algo que pode ser muito legal. Na tela vocês estão vendo aqui o 0 a 100, velocidade máxima, todos os tempos dele aqui para você brincar de super trunfo depois. Eu não estou nem aí para super trunfo. O ponto é que esses tempos aqui são com os quatro motores ao mesmo tempo. A pergunta que veio na minha cabeça e também na cabeça de vários integrantes lá do grupo dos membros no WhatsApp foi a seguinte, será que o Bugatti Tourbillon rodando apenas com o motor V16 em uma possível versão com o motor coberto para poder abaixar o coeficiente aerodinâmico? Será que ele seria capaz de passar dos 390 km por hora e então finalmente quebrar o recorde do McLaren F1? O McLaren F1 até os dias de hoje detém o recorde de carro com motor aspirado sem auxílio de sistema híbrido mais rápido do mundo, que foi de 389,4 km por hora, eu acho que foi isso, se minha memória estiver boa. Então será que o Tourbillon, se ele tiver os seus 1.800 kg e com os 1.000 cavalos do V16 aspirado, será que ele consegue quebrar esse recorde? Seria incrível e uma afronta. Primeiro que o nome Tourbillon pode vir lá do relógio, tem o histórico da Bugatti com os relógios de luxo também, mas a Koenigsegg ano passado usou esse nome Tourbillon no câmbio do Gemera, que eu expliquei num vídeo aqui do canal também. Então eu senti que foi meio que uma alfinetada essa escolha de nome, sabe? E uma alfinetada, um combustível novo nessa briga, seria se ele conseguisse quebrar esse recorde de velocidade com o motor aspirado, coisa que a Koenigsegg nunca fez. Pro marketing seria espetacular em favor da Bugatti. Eu sei que a minha expectativa está muito grande, as entregas do Tourbillon são prometidas para 2026, então até lá muita coisa pode mudar, muita coisa pode acontecer. Mas sem dúvida a Bugatti agora está vencendo a guerra dos carros multimilionários e extremamente rápidos, criando algo nunca antes visto. Se existisse alguma forma de Tour e Bugatti ver o que sua marca está fazendo hoje, eu tenho certeza que ele sentiria muito orgulho. Pois como ele dizia, nada é grande demais, nada é caro demais. Exceto os Bugatti. Fico por aqui, um salve para os membros, vou deixar o vídeo do Koenigsegg Gamer aqui também para vocês decidirem qual que é mais legal. O vídeo ficou longo demais, é isso aí. Muito obrigado, na voz que é o Enfarias, e até o próximo vídeo.